Fala galera, linda aqui do canal do Rick Tatu, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, vou fazer esse vídeo no formato um pouco diferente, porém, você tem que ficar aqui até o final do vídeo para você acompanhar as dicas que eu vou deixar para uma boa aplicação do colorido, do realismo colorido. Olha galera, é tanta dica legal aqui que nem no workshop você vai conseguir essas informações, então você tem que ficar até o final do vídeo. Eu vou mostrar agora um breve passo a passo do como foi feito esse trabalho e depois eu vou explicar como e o porquê que eu utilizei as cores, no caso, utilizadas nesse trabalho, a composição, o contraste que eu quis dar, o posicionamento dela no corpo e etc. Mas para isso você assiste esse pedaço todo e obviamente que não é um vídeo aula, então é um vídeo onde eu fiz trechos do processo da tatuagem, enquanto eu estava tatuando, eu fui pegando alguns trechos, também fazendo algumas timelapses, obviamente, para poder ficar um vídeo mais dinâmico e depois em seguida com a foto da tatuagem eu vou explicar para você como eu fiz. Então, mas também, antes que eu me esqueça e você vai se esquecer, obviamente, até o final do vídeo você vai deixar de se inscrever no canal, não vai? Então, não, não faça isso. Se inscreva agora aí no canal, deixa o like aí para o Rick e no comentário aqui também, pode vir trocar ideia com o Rick aqui, deixa uma mensagem para mim aqui, vê sobre o que vocês acharam desse formato de vídeo também e se caso isso ajude vocês, tá? Está bem difícil fazer vídeo, então eu estou tentando fazer o máximo possível de vídeo e conteúdo legal para vocês aí, não para encher linguiça aqui do canal, mas sim coisas com realmente contexto e bastante volume ali, carregado de conteúdo ali para vocês que estão sedentos de informação. Demorou? Obviamente também eu venho trazer algumas reflexões aqui no canal mais para isso, então dá aquela moral para o Rick aí, se inscreve aí no canal aí, curte. Ah, obviamente, parece aquela coisa de youtuber que fica falando Gente, esse Rick só fala merda. Uns caras aí ficam até fazendo piadas sobre isso, mas galera, é porque realmente para a gente que vem aqui, dá, disponibiliza tempo para a sua vida, meu trabalho, para fazer vídeo, conteúdo aí para vocês, realmente isso dá um trabalho danado, toma muito tempo da gente, então se você não clica no sininho, o YouTube não te avisa que tem vídeo novo aqui e aí o vídeo fica travado no canal, porque eles não impulsionam, o YouTube não impulsionam. Então é muito importante que além de vocês estarem seguindo o canal, vocês clicarem no sininho e começar a deixar ativado lá, para que o YouTube comece a notificar vocês de que o Rick trouxe novos vídeos, tá? Tem muito canal aí que eu sigo, que mesmo com o sininho ativado eu não estou recebendo notificação, então às vezes eu tenho que entrar no canal do cara para ver se tem atualização. Demorou? Tamo junto? Então segue o vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Outra coisa legal que eu quero passar para vocês, que é muito importante, que eu passo muito isso nos meus workshops, que é o seguinte aí, galera. A escolha da referência e as cores. Por quê, galera? Olha como esse vermelho contrastou com o verde de fundo, tá? Mas isso já era da foto original. Eu não precisei mexer. Mas se eu vejo que a foto não está legal, eu mexo na foto, tá? Eu difícil uso uma foto sem ter nenhum tipo de tratamento, sem ter nenhum tipo de alteração, desfoque. Às vezes eu quero que desfoque mais. Eu vou em aplicativo, Photoshop, o que tiver na mão, celular, não importa. Eu vou e desfoco o fundo quando necessário. Então, eu sempre mexo na foto. Porque a tatuagem, antes dela virar, isso que vocês estão vendo aí, ela é uma imagem. Então, a imagem tem que ser boa, tá? Então, galera, pega essas imagens legais e vê se está contrastando cor. Para isso, vocês têm que estudar o ciclo cromático de cores, tá? Que é muito importante. Então, basicamente, tirando o amarelo, que não é, tipo, vamos falar assim, a cor oposta ao verde, porque no verde tem amarelo, né? Porque o verde é a fusão do azul com o amarelo, né? Então, não contrastou tanto, mas como é natureza, aquela coisa toda, eu não tive como alterar isso, senão não ia ficar legal. É uma arara e o contexto do cenário é natureza. Porém, o vermelho foi a cereja do bolo, porque esse vermelho e as partes mais rosas ali, né? Que é o reflexo das penas, faz com que o trampo torne essa coisa viva, bonita, que a cabeça da arara vai para frente. Entenderam? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês era isso, no sentido de que essas dicas são muito importantes, que é a escolha da referência, como eu utilizei as agulhas e, obviamente, o contraste das cores. Vocês têm que estar atentos aí. Vocês não podem simplesmente pegar uma imagem do Pinterest qualquer e jogar lá, que nem sempre uma imagem que está lá serve para ser tatuada. Aí é onde está o dedo do artista, a criatividade do artista e todo o diferencial que você vai ter no teu trabalho, no teu dia a dia. Então é isso. É um vídeo rápido, obviamente, não é um workshop, mas eu vou fazer mais vídeos desse se você curtiu, se você começou a seguir o Rick e, principalmente, se você compartilhar nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook e me marcar, eu compartilho vocês também. Então, vamos ajudar, vamos fazer essa corrente aí para fazer com que esse canal cresça, mas cresça com qualidade. Eu não quero um milhão de pessoas que não estão interessadas em evoluir, que não estão interessadas em realmente conteúdo de verdade. Estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, não é desse agora, já faz tempo. E se não for para fazer conteúdo legal, não vou ficar perdendo tempo, porque eu acho que é uma perda de tempo ficar trazendo vídeo para o YouTube para ser estrelinha do YouTube, que não é meu caso. Então, demorou, galera. Fica um forte abraço para todos aí. Se cuidem, se cuidem até essa pandemia passar e vamos para mais o próximo vídeo. Semana que vem eu acabo subindo um vídeo legal aí e tamo junto! Conto com vocês! Então, tamo junto!